Informação do esporte. Aline Neves, o Atlético acaba de confirmar que o duelo contra o Fluminense pela 24ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado, dia 24, será disputado no Mineirão, no Gigante da Pampulha. A mudança de local da partida foi definida, segundo o próprio Atlético, com o objetivo de preservar o gramado da Arena MRV, que vem sendo alvo de críticas nos últimos dias. De modo para que haja tempo hábil para melhorar as condições do gramado para a sequência da temporada. O Atlético ainda informa que os donos de cadeiras e camarotes serão comunicados posteriormente sob a forma de resgate dos bilhetes, portanto é o galo de volta ao Gigante da Pampulha, pelo menos momentaneamente. Aline.